E aí, pessoal ligado na JustGamers, tudo bem? Eu sou o Spags e o vídeo de hoje vai ser mais uma corrida de GTA V Online, mais um vídeo editado. E galera, quem tá na call comigo e tá jogando é o Panda, o Quinhones, o Mr. Cruise Games e o PTT. O canal do Mr. Cruise e do Quinhones vai estar na descrição. E essa corrida aqui, cara, é uma corrida muito legal, com uma estrutura faraônica muito foda. Então espero que vocês gostem do vídeo e até mais. Isso aí, gente, XF não personalizado, que merda, hein? PTT com a camisa de psicodélica ali. Eu queria saber por que eu tô com essa porra desse olho roxo, caralho. Por causa de ser à toa e ser acusado por os pensamentos que se falam, as perguntas erradas. Surra de pau mole, isso que você tomou no olho. E eu não tenho uma surra de pau mole no olho, cara. Tomar surra de pau mole. Só pós tecido. Pilada. Vai! Errei! Errou! Só quantos checkpoints? 16 e 5 voltas. Tá sem vaca? Não, não, não. Não, não, é, a corrida é fantasma, fantasma não tem vácuo, não. Não tem necessidade, isso! Ah, pode pegar. Eita, caralho, eita porra! E morreu. Ah, porra! Eita, pera, caralho, velho! Como que você fez isso, velho? Você nem colocou nas bombas para explodir? Caraca, moleque! Que isso! Já fez isso, mano! Nossa, errei. Ai, não. Caralho, caralho, automático, automático! Que isso, velho! Mano, muito like! Caralho, faz pra cu! Ah, não! Não, 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 não! Ah... Não consegue, né? Eu acho que faltou força. É quase automático, velho. É só deixar o carro ir. Dislike. Vai, porra! Acelera nessa, caralho! Isso, boa! Ah, não sei se eu subi muito no All Ride ali, velho. Isso, caralho! Vai, 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 vai! Não! Não tô falando que eu vou chorar! Espiral eu não consegui fazer, velho. Ah, fio! Ah, mano! Fiz tudo certinho no Espiral me fodeu ali. Ah, não vai, não. Ah, bota o mexicano. Não consegue. Não consegue, né? Não consegue, não, né? Ai, fodeu, porra! Oh, tem que virar muito, velho! Porra! Ah, não, mano! Olha isso aqui, onde é que eu tô! O Diogo foi embora, tá? Conseguiu? Não, eu tô em primeiro, não conseguiu, não. Me surpreso no primeiro, o Diogo não conseguiu, não. Ah, não subiu. É o cachego, né? Não é o cachego, não. Vai, embrasa nessa porra aí, velho. Que merda! Vai, 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 vai! Vai, caralho! Aê, porra! Ah, brilhei! É isso aí, galera! Brilhei! Brilhou! Eu brilhei! E brilhou! Caralho, gostei, gostei! Interessante! Bem interessante! Maneiro de diferenciar disso. Oh, que merda! Precisamos de mais corridas dessas, olha ali em cima, que maneiro, velho! Oh, yeah! Precisamos de mais dessas daí, ó. Criadores de corrida, façam mais dessas, porra! Êêêê! Porra! 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 Ai, caralho! Rediu o checkpoint! Eu acho que cinco voltas vai ser bem rápido até! Depois a gente vai no modo hardcore, beleza? Ai, caralho! Yes! Repetir a no modo hardcore vai ser foda! Repretec, vou fazer um repretec! Ai, não! Eu peguei! Eu peguei! Caralho! Não sei! Ih, porque... Oh, você já tá na segunda volta, já? É claro! Eu tô! Eu e o Mr. Cruz! Yes! Se tá o Diogo também! Eu também! Eu também! Vai! Isso! Vai, embrasado! Embrasa! Embrasa! Embrasation! Sobe aqui essa caralho! Isso! Deu lupa! Muito bom! Muito bom, menininho! Ai! Tustou! Travou! Ai, que travatura da roda! Não, não! Hum! Nossa senhora, caí certinho ali! XF quebrou um pouquinho, fodeu, né mano? Nossa, XF se dá uma... Tipo, se dá uma cuspida na... Na... Na coisa dele ali... Na boa dele já era! É, tipo... Ele já vai pro lado totalmente aqui! Ah! É gostoso! Se é uma pomba cagar, tipo... Na beirada dele, ele vai ser jogado pra aquele lado que ela cagou! Porque esse negócio aqui é foda! Se é, você põe a blindagem do carro... No 100% parece que... Ele só não... Tipo, é blindado! Só não toma tiro, sei lá! É! Porque se dá uma batida aqui... Nossa senhora, pano! Ah, e você deixou um poste ali pra me fuder! Ah, o poste me fudeu mesmo! Vai, 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 vai! Ainda bem que o poste desaparece! Né? Verdade! É mesmo! Ele consegue, consegue! Isso! Embrasa, embrasa, embrasa! Sobe de novo, sobe de novo! Só... Ah, não consegui! É difícil, velho! Muito, muito, muito! Consegui o Espiral! Ah, o Espiral mesmo? Pô, vocês já estão na terceira volta? Eu tô na segunda! Caralho! Tô no quarto lugar aqui! Eu tô na segunda ainda, velho! Ai, sobe, 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 sobe! Isso, moleque! A boa, PTT! Você conseguiu, hein? Você conseguiu agora, filho! Eu tô na terceira! Verdade! Tô indo pra quarta agora! Tô sentado até agora, velho! Tô indo pra quarta daqui a pouquinho! Daqui a... Um checkpoint! Agora! Quarta volta, menirinho! Pedido, pedido, pedido! É pedido, pedido, pedido! É todo bebendo, menino! É pedido, pedido, pedido! Aie! Consegui! Quarta volta contigo, mano! Porra, também? Tem que sair em Brasado aqui, então! Você tá pertinho de mim! Que bosta! Que bosta, velho! Passa, rapaz! Não, não bate em nada, não! Vai, passa, passa, passa em Brasado, em Brasado, em Brasado! Boa! Ah, moleque! Ah, moleque! Você errou! Ai, não! Não vou ter força pra subir e expirar! Me fudir! Me ser cruzando em passar! Ai, entrei tortão! Puta, que pariu! Nossa, mano! Tão boa! Chance pra mim! Yes! Vai, 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 vai! Em Brasado, em Brasado, em Brasado! Vai! Vamos fiote, vamos fiote! Isso, vai! Vira! Ai, não! Ó, tá mais daqui! Ah, não passei, velho! Não! Não, não consegui também! Você é mais burro ainda do que parece! Eu não tô consegui! Eu não tô tendo força pra... Ih, carai! Ih, carai! Que porra! Porra! Não tô tendo força pra... É, saúde! Ah, olha isso! Onde que o XFQ... Ai, o meu também! Porra, você me jogou praga, velho! Como assim, Spax? Eu não sei! Que isso, eu não sei também, não! Foi deles, isso aí! Tipo assim, na última volta os carros resolveu... Tipo, a gente não quer mais! É, a gente não quer! É, não consegue! Cansei, não consigo! Eu não quero mais! Oh! Ah! Consegui, mano! Conseguiu, não? Obrigado! Ah, de nada! Consegui! Ai, 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 ai! Não! Desvira o maldito! Filho do maquinga! Vai, rápido! Ah, dislike, cara! Não, super like! Pô, eu não faço na quarta volta ainda, velho! Tá bom! Você é na frente do panda, não tá? Não, tá não! Ah, olha isso! Que mentira! Você tá em quinto! Você tem primeiro de trás pra frente! A gente pensa nesse lado! Porra! Caralho, velho! Descorrida aqui é gostosa de fazer, hein! Grande, gosta da tua volta! Só que tem negócio que a gente... Não tem um último nessa porra ainda! Se não fosse... Se tivesse personalizado, seria mais divertido, né? Yes! Faltou... Faltou personalizado! Faltou! Ai, não! Não! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Porra, eu odeio entrar errado nessa porra aqui! Uai! Oh, peguei segundo! Boa, dá-te! Ih, rapaz! É, não! Tô fudido! Pega essa fera aí, bicho! Vai, 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 vai! Isso! Boa! Ah, moleque! A 6 e 40, bicho! A 6 e... Aê, porra! Peguei o último! Que isso, mano! Alimento! Ai, não! Cuidado com o póster! Boa, moleques! Moleques! Ih, rapaz! Eu vou terminar isso aqui em primeiro, será? Sempre! Oi! Nem sempre! Ah, bom! Yes! Se bem que o pano ali acabou de fazer... Ih, terminei! Boa! 3 checkpoints, mas 3 se terminava lá. Era virar esse aí, pegar o mais um e acabou. É... Que bosta! Agora é modo embrasado, hein! Agora é modo embrasado, hein! Bota repetir aí! Modo caótico! Vai ser tenso! Ih, não! Já tô sentindo também! Como assim, caralho? Hum! Goal! Ah, não, não! Não roda, não! Não, o pano! Sai, Diogo! Sai, viado! Meu não, o Diogo tá me batendo ali! Ai, ai, ai! Caralho, essa porra não freia, porra, velho! Eita, porra! Sai, vaza, vaza, vaza! Meu doutor! Caralho, velho! Caralho, tô chegando nada aqui, mano! Não, não! Ah, sai, Diogo, filha da puta! Ih, já é aqui já, rapaz! Ah, tomei no cu! Ai, não, me fodi já também! Ai, vai, vai, vai! Embrasa, 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 embrasa! Não tô conseguindo subir, não, velho! Vai, 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 vai! O carro não consegue! Ih, mano! Não sei se a Cruz conseguiu! Com essa chuva... Não consegui, não! Não consegue! Ai, quase que cheguei lá no final também! Caralho! Com essa chuva aí vai ser tenso, hein, velho! Tá muito legal isso aqui! Legal isso! É isso! Eita, alguém explodiu aí! Consegui! Caralho! Conseguiu fazer? Consegui! Porra! Boa, garoto! Mas capotei aqui, feião! Pô, consegui também, caralho! Ai, eu não tô conseguindo, não, velho! Aff! Porra! Ai, é o foda que cai em cima dessa porra desse prédio, filho de uma puta! Deu! Uma merda pra gente descer esse aqui! Ah, não! Caralho, que NPC, filho da... Nossa, velho! Me fudeu bonito aqui agora no NPC! Caralho, parou aqui na... Ah, velho! O símbolo do canal do Ron S! Nossa! Ele sempre fala em todos os vídeos! Não, nada a ver, irmão! Caralho, filho! E, caralho! Travou! Você apostou em você mesmo nessa vez aí? Não, foi em você! Uuuu! Que mole! Boa! Caralho, moleque! Ai, consegui! Consegui! Ah, isso, beleza! Boa, garoto! Porra, já terminava, terminava rapidinho, velho! Yes! Muito boa essa... Isso aqui... O cara, é qual que muda de arma aqui, velho! Não sei! Então eu tô vermelho também, tem polícia atrás de mim, ó! Não, você tá azul! Azul? É! Eita, perdi minha porta aqui, velho! Que viagem! Ixi, mano! Vai ficar... Ih, rapaz! Terminei! Terminei não, peguei de novo! Passou o Tata! Passou o Tata! Eu tava na frente dele já, velho! Nossa, tá uma puta rinha de polícia ali, mano! Porra, foi mole do GTA, eu não usei nenhuma arminha! Não tem bomba aqui, não! Eu usei só a pistola pra dar uns dois tiros ali! Mas foi só isso! É, eu ia deixar a bomba, foi... Aí, mas da puta... Aê! Tomei o N.C. aí! Ih, olha o N.C. aí! Nossa! Acabou bonito! Terminou! Ó, explodido ali, pegando fogo, bicho! Bicho, ó! Caralho, fi! Loucura, loucura, loucura! Nossa, 1960 só! Foi 4 mil, pico! Três contas! Ó o Panda aí, ó! Enfia-se dele, sai de aonde! Então é isso, pessoal! Muito obrigado a todo mundo que assistiu! Espero que vocês tenham gostado! Um abraço e até mais!